A menina mais linda, mais cheia de graça É a menina que vem, que passa O amor se balança, o caminho a chamar O amor se arrucou por errado, do sol e para o neve É um balançado e mais que um poema Nena mais linda que já viu passar Oh, por que estou tão sozinha? Oh, e por que tudo tá triste? Oh, a malhaza que existe Na malhaza que ama sozinha Todo e tan, young and lovely A girl from me to Nima goes walking in When she passes each one, she passes close When she walks, it's just like the summer That swings so cool and swings so gently When she passes each one, she passes close Oh, how I wanna sail back to you Oh, can't you tell her I love her A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL